Fala galera, tudo beleza? Pessoal estamos aqui para mais uma videoaula de teoria musical e hoje a gente vai aprender sobre mais um macete, mais uma ferramenta para você incrementar ou entender algumas músicas, ou reharmonizar também a sua música. A gente já falou sobre harmonia funcional, já estudamos sobre o acorde dominante primário, o dominante secundário, o dominante estendido e hoje a gente vai aprender sobre dominante substituto. Sub 5 7 e alguns chamam simplesmente de sub 7. Faz de conta que a gente tem uma música que está na tonalidade Dó, então ela tem Dó, Ré menor com sétima e Sol 7. Esse aqui é o primeiro grau, esse aqui é o segundo grau com campo harmônico, segundo menor 7, esse aqui é o primeiro com sétima maior, vamos colocar aqui, vai Dó 7 mais, e aqui é o quinto grau com sétima, que é o dominante. Ok, esse aqui é o dominante primário, por quê? Porque ele é o dominante da própria tonalidade, ele é o quinto grau da tonalidade de Dó. O que é dominante secundário? A gente já estudou sobre isso, dominante secundário é o dominante de qualquer um dos outros graus do campo harmônico sem ser esse aqui, porque o quinto grau do primeiro do tônico é o dominante primário. O secundário é o quinto grau desse, por exemplo, ou o quinto grau desse, por exemplo. Então vamos lá, a gente tem aqui Dó com sétima maior. Qual que é o dominante secundário do Ré menor com sétima? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá com sétima, para a gente cair aqui no Ré menor com sétima. E qual que é o quinto grau do Sol 7? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A gente pode colocar aqui um Ré 7, que vai fechar aqui no Sol 7 e depois a gente já cai aqui no Dó de novo. Então dominante primário é o quinto grau da tonalidade, dominante secundário é o quinto grau de outro acorde. Agora, o que é o dominante substituto? Ele é outro dominante que vai substituir um dominante, tá? Então, por exemplo, eu tinha anotado aqui já, calma que você já vai entender. Faz de conta que a gente tem uma música aqui, ó, a música normal é Sol com sétima maior, Ré com sétima e Dó com sétima maior. Só esses três acordes por enquanto. O Ré com sétima pode ser precedido pelo seu dominante secundário, que é o Lá com sétima, lembra? Todo acorde pode ser precedido por seu dominante. Então o Ré com sétima, ele pode ser precedido pelo Lá com sétima. O Dó com sétima é a mesma coisa, pode ser precedido pelo seu próprio dominante, que é o V com sétima. Eu posso meter aqui um Sol com sétima antes de chegar no Dó com sétima. O dominante substituto é um substituto para esse cabra aqui. Eu já sei que na minha música esses acordes podem ser precedidos por esse e esse pode ser precedido por esse. Dominante substituto é uma... Eu vou substituir esse cabra aqui por outro. E como que funciona? Qual que é a regra? Esse acorde aqui poderá ser substituído pelo seu quinto grau diminuto dominante. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Calma. Diminuto. Meio tom antes. Meio tom abaixo. Qual que é o quinto grau do Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Se fosse, ele pode ser substituído pelo seu quinto grau, seria Mi 7. Só que é o quinto grau diminuto, então tem que tirar meio tom do cabra. E em vez de Mi 7, eu posso substituir esse cara pelo Mi bemol com sétima. A mesma coisa esse aqui, ó. O Sol com sétima. Eu posso substituir ele pelo quinto grau a partir dele mesmo, só que diminuto. Ou seja, é o quinto grau e eu tiro meio tom. Sol. Qual seria o quinto grau do Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré com sétima. Só que é diminuto, então é Ré bemol com sétima. Repare aqui, ó. Ré bemol com sétima. Isso é o dominante substituto. Eu substituo um acorde que já é dominante, ok? Já é dominante, pelo seu quinto grau a partir dele, né? Pelo quinto grau a partir dele, meio tom abaixo, ou seja, quinta diminuta. Só que aí vem um macete interessante que vai te simplificar esse negócio. O Lá com sétima, ele tá preparando o Ré com sétima, certo? Ele é o quinto grau desse cara aqui. O dominante substituto vai ser sempre meio tom acima desse cara aqui com sétima. Mi bemol é uma inarmonia de quê? Ré sustenido. Ré sustenido e Mi bemol é a mesma nota. Então eu escrever aqui Mi bemol com sétima é a mesma coisa que eu escrever Ré sustenido com sétima. Repare que ele é meio tom acima do acorde que eu vou. Eu vou dele pra esse. A mesma coisa aqui, ó. O dominante substituto é sempre, ou na maioria dos casos, vai haver sessões e a gente vai ver isso mais pra frente, mas fica com isso agora. O dominante substituto é sempre meio tom acima do acorde que ele vai cair. Então aqui, ó, eu vou cair no Dó, não vou. O que é meio tom acima de Dó? Dó sustenido. É dominante, então é com sétima. Dó sustenido com sétima. Ré bemol é a mesma coisa que Dó sustenido com sétima. Lembra das inarmonias, tá? Então aqui, ó, esse acorde aqui eu posso dizer Dó Dó sustenido com sétima. E aí, qual que é a regra dessa substituição? Você pega o acorde dominante que você irá substituir e substitua ele pelo quinto grau diminuto dele mesmo. Então, se eu tô no Sol, vamos pegar outro exemplo. Se eu tô no Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Si com sétima, só que é diminuto. Então eu tiro o meio tom, Si bemol. E sempre esse cara vai estar meio tom acima da nota pra onde eu vou. Então, em outras palavras, todo acorde pode ser precedido pelo dominante meio tom acima dele. Eu não preciso fazer todo esse calco. Qual que é o dominante? Qual que é a quinta diminuta? Pensa assim, todo acorde pode ser precedido pelo meio tom acima dele de dominante. Aí você me pergunta, Duda, mas da onde você tirou isso? Por que eu posso usar essa peste? Lembra que eu falei que todo acorde dominante ele é dominante porque ele tem um trítono, que é aquele som chato, aquele intervalo de três tons entre ele? Sabe por que eu posso substituir esse acorde, Lá sete, pelo dominante quinto grau, pela quinta diminuta dele? Porque esse acorde Lá sete e o Mi bemol com sete tem o mesmo trítono. Lá com sétima é formado por Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Vamos ver o Mi bemol com sétima? Ele é formado por Mi bemol, Sol, Si bemol, Ré bemol. Duda, não tem nada a ver, o que tem a ver? O Mi bemol não tem nada a ver, o Si bemol não tem nada a ver, mas o Sol está aqui, Sol e Sol, e Dó sustenido é uma enharmonia de Ré bemol. Então aqui, lembra da enharmonia, eu ensinei isso aqui na primeira aula, hein galera? Então você repara que aqui tem Dó sustenido com Sol e aqui tem Sol com Ré bemol, que é Dó sustenido. Ele pode ser substituído porque eles têm o mesmo trítono, ambos são dominantes e aí tem um ponto muito importante. É o que a gente chama de aproximação cromática. O que é aproximação cromática? É quando você avança meio tom ou recua meio tom de uma nota pra outra. Por exemplo, eu ir do Dó pro Mi, pô, avancei uma parte de nota. Eu ir do Ré pro Lá, avancei uma parte de nota. Tem um monte de nota entre o Ré e o Lá. Eu ir do Ré pro Ré sustenido só tem meio tom. Isso, tanto que nas aulas de tipos de escala que existem, eu falei sobre isso, escala cromática. O que é escala cromática? É uma escala que avança de meio e meio tom. Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Isso é uma escala cromática. Eu fui avançando de meio e meio tom. A aproximação cromática é quando eu dou um avanço ou um recuo de meio tom. Mesmo que não faça parte da escala da tonalidade, por ser um intervalo de meio tom, dá uma sensação de resolução. Por exemplo, eu vou fazer a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fazer isso aqui. Agora eu vou usar essa nota. Só que você vai ver que quando eu faço no contexto todo não incomoda tanto. Se eu ficar parando nela é ruim. Não, mas se eu passo por ela, é uma passagemzinha cromática, ó... Fica agradável ao ouvido. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que esse acorde aqui, o dominante substituto, é sempre meio tom acima da nota alvo, da nota pra onde ele vai morrer? Por quê? Porque ele resolve ali meio tom. No caso, é uma nota acima que eu volto meio tom, ó... Sol com sétima, Ré sustenido sete, Ré sete. Eu vim do Ré sustenido pro Ré. Isso aqui eu uso muito no blues, olha, por exemplo. Vou fazer uma sequencinha aqui. Agora eu vou fazer Sol, Ré sustenido e Ré. Entendeu? Eu fui meio tom acima e caí pro Ré depois. Vamos dar um exemplo pra você escutar a sonoridade desse negócio aqui, ó... Lá menor sete, Ré sete, Sol com sétima. Agora eu vou substituir esse Ré sete, que é o dominante do Sol, pelo dominante substituto. Vamos fazer essa aqui de baixo. Ré menor com sétima, Sol sétima e Dó. Beleza. Agora eu vou pegar esse Sol sete, que é o dominante do Dó, e vou substituir ele pelo dominante substituto, que é o Dó sustenido com sétima. Você vê como soa legal? Fica bom. Aí eu posso fazer qualquer sequência. Normalmente fica legal. Vamos fazer uma aqui, ó... Fica extremamente agradável ao ouvido. É uma coisa incômoda e ele não faz parte do campo harmônico. Vamos usar agora um exemplo. Aqui, eu coloquei a música Vamos Fugir. Vamos pegar na prática esse negócio aqui agora. Lembrando, galera, não vai querer botar dominante antes de todo acorde. Nem sempre fica bom. Mesmo um Sol, às vezes, não fica bom. Depende muito da linha melódica, de como é a voz, se vai casar bonito com esse acorde aqui. Sabe? Às vezes, a regra permite, mas não fica bonito. Então, não fica... Aqui, por exemplo, eu falei... Putz, eu vou colocar um acorde dominante antes de todas. Mano, eu toquei e ficou horrível. Acabei com a música Vamos Fugir. Eu quase fugi de mim mesmo depois que eu fiz isso. Então, não tenta por toda hora, tá? Então, aqui eu escolhi dois acordes aqui. Antes do Ré, a música é essa. Com o dominante secundário, eu vou preparar o Ré com o dominante dele. O Mi menor, eu vou preparar com o dominante dele. E lá no final, eu preparo o Mi menor de novo com o dominante dele. E aqui, eu usei o dominante substituto. Ou seja, o quinto grau diminuto do dominante secundário. Ou meio tom acima do acorde para onde ele vai resolver. Vamos Fugir. Vamo Fugir. Vamo Fugir. Vamo Fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Agora com o dominante secundário. Vamo Fugir. Vamo Fugir. Vamo Fugir. Vamo Fugir. Vamo Fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Agora com o dominante substituto. Eu vou fazer sem cantar para você ouvir, tá? Eu vou cantar mais baixo. Entendeu? Então é isso, a ideia é essa Vamos pegar aqui agora A nossa saudosa E maravilhosa, carinhoso E vamos entender, o que é essa peste aqui? O que essa dinâmica está fazendo aqui? Esse Mi bemol com sétima É o dominante substituto do Ré Lembra das enarmonias Vai facilitar o teu raciocínio Mi bemol com sétima é a mesma coisa aqui Ré sustenido com sétima Então eu estou preparando Esse Ré sete aqui Com o dominante substituto dele E aí uma coisa interessante A gente tem Sub-séti primário E sub-séti secundário O sub-séti primário É o sub-séti que resolve no primeiro grau Essa música aqui, por exemplo, ela está em Sol Isso aqui é um sub-dominante secundário Porque ele está resolvendo no Ré E não no primeiro grau Agora, se a gente botar aqui Me fala uma coisa, rapidamente A música ali, ó Acaba no Sol Qual que é o dominante substituto desse cara aqui? Meio tão acima dele Sol sustenido Séti Séti Esse aqui é o sub-séti ou dominante substituto primário Porque ele resolve no primeiro grau Beleza, galera? Todo acorde da sua música pode ser precedido Pelo seu quinto grau com sétima Ou pelo seu meio tom acima com sétima Estamos organizando aí as aulas coletivas de teoria musical Como eu falei em alguns vídeos aí Presenciais Para a galera de São Paulo E depois vamos ver aí aulas online Como sugeriram Mais um passo de cada vez Que eu tenho muita coisa fazendo nessa vida, galera Tá bom? É isso Se você segue as redes sociais Nosso Instagram Dúvidas É só dar um toque Deixa aí embaixo Se você puder fazer alguma contribuição Para o nosso canal Estão aparecendo três contas aqui embaixo E o link do Vaquinha aqui em cima Onde você pode fazer doações Para nos ajudar Valeu, galera! Tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!